Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Música 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 Nós estamos na cidade de sossego, gente. Sossego, é a cidade de sossegar. É a rua Morraia. Não, porque não é acostumado com tudo. Sossego e Sossego, sai só. Cidade de sossego, né? Aqui é a tua? É, sossego. Música Música Vamos tirar aqui nessa carregadeira. Pronto, agora já sei o caminho de eu vir, né? É, na hora que quiser vir, está em casa, toda hora. Se a minha moto não tiver jeito hoje, eu vou na tua e amanhã aproveito a viagem, né? É da hora, vai. Tu tira a leite de manhã cedo ou não? Tira. Pronto. Mas será que hora? Seis horas, cinco e meia. Seis horas da manhã? É, é a hora boa. Arruma o dedito. Aquilo é uma novia, né, Lora? Não, é um ganho. É um garrote, né? A gente não via boa o dedito ali, viu? É. É só para não ir de cima lá, hein? Já logo é um brigado por cima, ele lá e cima. Isso é bonito. Tu acha que eles vão brigar, não? Hein? Briga nada. Por isso que ele está ali na aguenta, ele sai, não é mais pequeno. É, sai grande demais, né? É. Pulou nada. Pera. Pessoal, vai. Não brinca, não. É. Boi é braço demais, né? Aí não brinca. Do que eu estou vendo aí é bairro. O copo não brinca não para pular aí é já, moço. É verdade. Entendeu aí? Picho bravo no copo aqui se brinca, não. O piado. O piado aí que tiveram tempo que esse boi está com o bairro. E aí? Só... Tem piado do pepá bom, aí quando for amanhã solta. É como se fosse um milagre pegar um boi desse no canto que você... Tu sabe o que é? Eu não sei a resta. Tu sabe, né? É seca demais. Fechado demais. É. 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 E aí, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 o E aí, meu irmão, a banha é aquela que vocês gritaram, quem foi que gritou, foi? Quem gritou? Olha o boi. Foi eu. Foi, dono, foi? Ela chegou, mas eu cheguei bem perto e me voltei, rapaz, não sabia. E o motor funcionando, eu digo, aqui dá bem um trator fazendo barragem. Nego, tu parece que é gente de universo aí. É. Aí sai tu na futebol. Aí vai pra cima. Pois é, a boi bicha é manso, né? Por causa da guerra, por causa da guerra a gente corrida. Aí não liga com nada, rapaz. Porque em qualquer momento, eles todos podem passar a perna e pular aí, sabia? Ele vota o mesmo prato, não vota? Que é perto? Ótimo. Ei, rapaz, é porque a turma é boa mesmo, mas não é fácil de pegar eles todos, não. Ela não, porque ela é corredor. Corredor, muita seca, fechado demais. Nós sentado, não foi? Foi. E pegamos cedo, não foi? Foi, graças a Deus, só entado e pegamos cedo. É. Aí tá com quantas vacas, Galeno? Tem cinco vacas aqui. Cinco vacas, tudo indo dando leite? Tudo dando leite. Não tem nenhuma patada, não. Tem duas que também pra gente dar patada. Essa vermelha ali e essa navrada. Nessas outras tão tudo dando leite. Ai. Pelo menos não quis enfrentar, não. Tá sem cara, né, não? Vai. 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 Até alívio. Não quis tudo desgatado, tá com aquilo. não não ele vinha na carreira grande mas ele cansou lá e querendo sair perante no rabo de raio e o bicho aí ia vir na frente não é isso aí, mas o cara bota para pegar ele não deixou ai o Fouquinho mostrou o canto lá, o rabo foi lendo lá poxa, ele vinha arrancando catingueira de embaixo, uma catingueira grossa assim ele vinha batendo e vinha ficando espichado feio até que ele torou agora não foi? ele torou a máscara, botaram a máscara e torou a máscara em cima ele deu a cabeça torando pra mear agora da máscara é a equipe de zero e cento, ai ai aqui tem quantos da equipe do zero e cento? só tem tudo, esse ai não, não? não, 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 não tem que botar o carro aí com aquele cavalo na equipe do zero e cento, hein? se botar ai o zero e cento não é pra onde eu passo não não, 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 não e procurando quem tá pulando ali, ó ele pula não, hein isso é um arregaçado grande é que tem que pular né, que o carro tá pegando pegando a paella, tem que comer a maia, mas a gente tem que ir aí quem tem que ir aí é encarar vamos pular no meio Galen, falando da turma do zero e cento vai, pega ou não pega? pega porque toda vez que eu for, não é, Jordão, toda vez que eu vou pega bicho, né não? é só que o alemão, vem eu tô aqui a paella na carroça e a maia ele não botou esse aqui é bom de carroça também? sim, sim, Galen e Zé aqui assim mas pode eu para eu fazer um vídeo inteiro que tá chorando não? Bora e Zé vai ver o cegano agora ali, olha o cheiro eu vou pular e aí eu vou pular e aí o Olha, a turma de 0% chegou ali agora. Esse todo, gente, foi pego hoje. Eu vou começar a apitar os vídeos. Foi pego hoje. Hoje é terça-feira. Estouro aqui, ó. Foi pego hoje. Uma quebradeira, não é nada. Não, 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 não é nada. Agora, estou saindo de dia, como é que eu não me enxamei. Vai. Vai. Olha, o tipo de pego. Pega, pega. Rapaz, foi longe. Você não pegou nem pego. Isso aí deu pra mim chamar? Só pego de ponta. Pega, ó. Pega, eu pego. Pega, agora eu... Alô, eu cheguei ali, já estou sabendo da notícia. Mas quem foi pro... Tô sacola com ele pra Tadell? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É bom, pô. Meu, pô. Não, não. Não, não. Não, não. Acabaram o ferrão meu. Tá parado. E aí? Tá parado, hein? Ei! Não vai recabando aí por cima. Mas que beleza? Acabaram o ferrão meu? Abandonou o ferrão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não fui lá. Aí lá tá aí enrompido. Assim aí, na hora que... Pra pegar o boi, como foi que fizeram lá na hora? Que eu cheguei atrasado. Aí eu não raste mais ele. Do boi aí... Zé ia mais por cima, mais se virinho. Aí, eles acharam o boi primeiro do que nós aqui no raste, sabe? Sim. Eles iam emboscando. Aí Zé gritou o boi. Aí nós corremos parando aí, saímos em cima do boi. Aí o boi tirou aquela carreira daquele secado, nós tava procurando nele. Aí chegou naquela seca de papi que o boi saiu. Aí chegou aí, eu passei nele também. Aí a gente abriu a seca, aí passou, aí nós percebemos que os cachorros tinham perdido o boi. Mas a manca virada grande demais. Mas os cachorros quando saíram, que nós trazemos pra passar na seca, aí quando nós chegamos na frente, os cachorros estavam acuando com o boi de novo. Aí nós corremos no boi. Aí o boi quando vinha pegar no rabo do boi pra puxar, o boi se virou. Mas nós vinha tudo junto, aí... Abafaram. Abafamos o boi, aí nós pulemos no chão. Eu e ele, e se virimos. Aí ele pegou no rabo, eu peguei numa perna, se virimos, pegou no outro, e já... Marronado e quem não ajudaram o caso, pode. Mas... O boi não disse que não deu trabalho amarrado não na hora? Deu. Aquele canto que eu mostrei lá em cima aqui. Ali onde foi onde ele... Pronto. No outro vídeo vocês vão ver o canto onde o boi quebrou tudo. Eles foram pegar o boi, dá pra estar em cima do carro. Aí vocês vão ver bem direitinho onde é o canto que ele tá falando aí. Ah, no canto onde nós pegamos, ele rodou um bicho com nós. É, os rudianos, sabe o que mais? É. Um boiguinho desses, tem os homens, tem mosquitos. Tá agarrado com um boiguinho. Aí você agarrado com o bicho mesmo? Foi. Nós pegamos na perna dele, porque o cabelo pega na perna e ele levanta, e aí ele perde mais... A força. A força. Aí Zé... Aí amarrei... Ele tirou a corda da cabeça da bicho, e nós amarremos logo ele no pé, numa catingueira. Enquanto Zé desamarrava a corda, aí ele laçou com a boca toda. O cabreiro, temos um macaque no chão, temos um cabreiro aqui. Então, a Zé chegou. O cabreiro chegou. Só foi do sol, tu não tá vendo não? Ei. Morrendo só foi do sol. Sim, aí eu tava perguntando a ele aqui, como foi que amarraram o boi, ele disse que... Tu... Procurador não acharam, aí o boi passou e ele foi atrás sozinho? Foi. Eles não viram ele não. Mas a banda envalou a tua aqui, que diz que tu tenta amarrar tudo porra. Então não pode. Ei. O raquinha, pô, eu sei. Você disse que a chota não sai e passa, só ele nem botou o cacô, não. Eu botei o meu. Você viu e cheirou. Isso é onda dele. Isso é nada amarrado. O raquinha, pô, eu sei. Aí a próxima pega Zé, quando agora? Mas o... Mas... Esse carrinho aí tá pra... Acabaram o campo do feijão dele. Acabaram o que ele ficou dizendo, aí não foi nem. Ficou passar água pro bebê dele. A gente tá abanazinho, no momento que ele tá pegando. Foi o que, Galego? Foi o que? A senhora perguntou o que eu tinha chamado pra pegar o boi. Foi, eu disse que chamou o Zé de Vicente. Mas isso é que ele vai eneguar essa carreira mais. Sim, a tua mulher disse, foi? Não, meu cara, eu não menti não. Que eu não aguento não. Se for, não for no carro, eu não vou, não. Aí o bicho tem a... O bicho vai ter a resposta na ponta da língua, né? É, isso é uma potência. É, os cabos tais intuí ali pra ter tudo nenhum. Não pode ver nada que é carreira. Aí passou uma hora pedido lá, não é gritando ele pra trazer uma faca pra cortar o toro, uma hora. Foi. Uma hora. Agora a gente brinca muito com ele, mas ele tá o dedo todo, não é não? Nos morrotó. Uma sequinha velha daquela, se eu vinha aqui na frente atrás do boi, ele tinha parado não. É, velho. 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 Isso aí. Isso é pior do que esse imicato, pode ver, velho, não. É, velho. 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 Ô, 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 Zé. Esses cabos daí se arretam muito, não tem? Não. Tudo rascado. Não se defende, né, Zé? Não. É, um cabos mole. Vai vindo uma vareta dele. Vai vindo uma vareta dele. Uma vareta de vareta. Fale que esse carro aqui passa a vareta dele. Vocês vindo uma vareta também. Não. 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 Se eu tivesse... Se eu tivesse corrido por outro canto aí de rir. Eu não acompanhei ele. Ele vai te dar certo caralho esse carro. Ô, Zé. Outro abraço pra socorro e um beijo. Que é outro vídeo esse. Ah, já amusei minha filha. Tô toda nojenta aqui, viu? Fica minha mulher. Fica minha mulher. Fica minha mulher. Que filha. É a mulher dele. Socorro. É, Zé. É, Zé. Meu amor. É o diabo meu. É o povoador. É o diabo meu. É a minha mulher. É minha. Fala do jeito que quiser, né, Zé? Fala do jeito que eu quiser, que é a minha. Fala grosso, Zé. Agora, se eu for chamar a sua de minha filha, você vai ficar. Não. Aí, você... Aí, aí, aí. Eu me ajudava, você chamar assim, como é que... Meu amor. Amor. Caramba. Pega um louro. É isso aí. Tem pouco nós chegamos em casa. Um cheiro? Ela tá rezando pra tudo isso. Ela disse, ela disse que tá brava porque você não tá mandando beijo pra ela não, né? É, mas agora eu mandei, já mandei duas vezes. Manda mais outro pra cumprir seus outros. Aê! Escava chagão, vê, tem a cara do escravo, ó. Ei, se você vai parar de campeão, você fica todo triste. Pera graça. Igual a gente fica mulher que fica perreando. Pra se ver livre dele, né? Eita, hein, ó. Calma aqui, o cabelo dele, o bigode dele. E chama a nele a atenção. Tá bom, senão o Zé vai botar, vai longe demais, né, Ronaldo? E é pra vender. Ô, Zé, tô olhando mesmo isso. Aquele devido que fosse peçando não era um carro. Os quebravam tudo com o pau da venda arrancado, tá vendo? Até Ronaldo? Não, não. Coitado. Ei, dá até a segurança dele, ó. Pequeno. Eu vi que a mulher fez o carro. Que a mulher disse que a gente pastora e eu. Que a pastora é isso, que a gente quer morrer, né? Não, eu vejo que tu fica orientando. Não vai por aí não que é perigoso. Não vai por aí não que é perigoso. Até Ronaldo Dudu tem que ir no carão com ele. Que o Ronaldo é o pior que tem, Ronaldo é gaiado. Esse cara é o bem perdo do Galeiro. Não, o bem perdo do Galeiro. Não, do Galeiro de 20, lá. É, pareceu, né? E é pra vender? Fora que um vai ter sair, ó. Depois que ele comeu. Já tá se escorrando. Está trabalho. Tem que ter uma vaca velha. Tem que levar logo, né, Ronaldo? Tem que levar, que a gente entregar em casa. É, é, é. Vamos embora? Diga a ele que o senhor é firme e forte aí. Diga a ele. Tá rochado. Você levanta aí sozinho, Zé. Mostra aí que você levanta sozinho, vai. Pelo menos. Não, agora não. Ei, né. É, eu tô falando. Bem que tu dissesse, isso. Ei, tá rindo, Zé. Levante, meu filho. Você, você... Nem a... Nem a caça... Eu vou desligar aqui pra não levantar ele. A moça sacou, ele ainda tá achando. E pra casa. Levanta. Ei, esse aí, tô... Ó, deixa eu filmar, gente. Você vai sair se levantando encorado assim, bicho? Não, ele vai estar limpando a bota. Vai, Zé, se levanta. Tem algo que dá um palmo de bigode, não dá? Dá um palmo de bigode. Vai, ajuda ele aqui, ajuda ele aqui. Boa, chega. Sim, manda um alô pro povo do mundo todinho, pai. O que me ofendeu ainda? Manda um alô pro povo aí todinho, ó. Alô pro pessoal do sul, sei que tudinho aqui... Do Brasil que fica dizendo, Zé Vicente, Zé Vicente. Eles vêm pertinho pra me pegar aí. Só de porra, vim. Não, eu não estou a estar aqui. Tá mais calmo também, já, né? Tá mais calmo? Ficando nosso prazer. É, vai pro destra, né? Tudo escuro? Digue isso. Tá cremando leite. É, 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 é. Enfia assim na... Na... Enfia assim na... Enfia de tudo, né? Agora enfia de tudo, né? Tá, derriba pra baixo, pra baixo. É. 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 É, nada pra...